Ninguém reparou, não repararam nada em mim, nada, vocês nunca reparam em mim, eu não sei mais o que eu faço, eu me dedico, eu tô gravando vídeo quase dois dias e vocês não reparem em mim. Fala seus lindos, tudo bem com vocês? Eu não sei se vocês repararam, mas o meu cabelo tá crescendo, olha isso aqui ó, já dá até pra fazer aquele moicano que mãe faz no filho, sabe quando você tem seis anos de idade e sua mãe faz aquele topete ridículo que você odeia, passa três quilos de gel que se alguém passar a mão fica grudado, então eu tô nesse nível, mas ainda bem que a minha mãe não mora mais comigo, senão ela faria isso comigo, eu tenho certeza. Hoje eu vou trazer mais um vídeo que vocês gostam muito, que é o quê? Um reagindo, sabia buba que eles gostam de reagindo? É o buba não pode falar, eu não tenho alguém pra falar atrás da câmera, isso é meio triste, eu achei ele legal se tivesse alguém pra ficar falando atrás da câmera, mas tudo bem. Eu estou aqui já no canal da Camila Loures, vocês conhecem a Camila Loures? Procura assim no Google, Camila Loures namorando, olha o que vai aparecer, olha o que vai aparecer se não sou eu dando um beijo na Camila Loures. Pra vocês terem ideia, caraca, tem dois milhões de views esse vídeo, pra quem não me acompanha eu tinha um canal só de daily vlog, que tem 587 mil inscritos, ó, muito bom, parabéns. E essa foi a parte que fez o meu vídeo pegar um milhão de visualizações, olhem isso. Não, 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 mentira, eu namoro, vem cá, dá um beijo. Você viu que ela me recusou, né gente, ela me pede... Não recusou nada, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. E fica aí a minha dica pra você conseguir um beijo do Crush. Você que tá aí na disputa do Crush, até hoje ele não te notou, fala assim, vem cá, dá um beijinho aqui, dá um beijinho aqui, na hora que ele vem, você... Ó, 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 vem, 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 vem. Entendeu? Aqui ó, Crush, esse é o Crush. Pra quem ainda não entendeu a interpretação, aqui ó, esse é o Crush, esse é você. Aí o Crush vem vindo, vem vindo, você, 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 na hora que ele chegou aqui, você faz assim, ó. Isso foi um pouco nojento, desculpa, vocês terem visto isso. Bom, vamos ao que interessa, que é Camila Loures, a nova música de Camila Loures, vem aqui no canal dela. Aí você vem aqui no canal da Camila Loures e clica aqui, ó, no Miga Sua Louca. E vamos começar no Camila Loures, Miga Sua Louca, Miga Louca, Fit Henrique Diego, ó, já deixei meu like aqui, se você não deixou like ainda, deixa o like. E, ó, pra ajudar a gente, já vai deixando o like aqui nesse vídeo. Não se esquece, se esquece, se é um esquecido, gente. Essa direção nossa hoje, ó, é tum-tum, a gente esquece. Então já deixa o like, confere se você tá inscrito no canal, que nem esse linkzinho vermelho, é só clicar no inscrever-se, que me ajuda muito. E a gente vai bater dois milhões. Não sei se vai ser esse ano, mas eu espero que seja, é isso. E assim que sair esse vídeo, você corre aqui no comentário da Camila e fala, Caraca, o Carlos está no clipe, meu Deus, aquele clipe lindo, vindo do canal do Carlos. Comentem qualquer coisa, ó, já comenta aqui, ó, que bonito esse cara de amarelo. Vocês vão entender. Ó, antes de começar, eu vou falar uma coisa aqui. Eu participei desse clipe, eu participei. Só que eu participei durante alguns segundos. E eu vou cronometrar aqui, ó, eu vou cronometrar por quantos segundos eu apareço nesse clipe. Eu vou colocar aqui já no cronômetro pra gente ver. E, ó, fica até o final desse vídeo que eu vou explicar o que aconteceu nesse clipe. É, eu vou cronometrar aqui quantos segundos eu apareço, vai, vamos lá. Três, dois, um, vai. Opa, caraca, quase que eu esqueço. Quase que eu esqueço, né, gente? Eu falei que essa geração nossa é esquecida, eu tô esquecendo de fazer uma coisa, que é a única coisa que eu tenho... É a única coisa que eu tenho que fazer um negócio que eu tô esquecendo. Imagina vocês. Ó, Camila ficou bonita, mano. Eu acho Camila linda, mas nesse clipe ela tá... Ó, calma aí, acho que eu apareci ali. Ó, apareci aqui, 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 ó. Essa manga de casaco amarelo sou eu. Vamos cronometrar. Calma aí, eu vou cronometrar aqui por quanto... Deixa eu ver se eu não apareço aqui, mas acho que não. Eu vou cronometrar a hora que eu aparecer, vamos ver. Não, apareci, não apareci. Apareci meu casaco, pronto. Ó, cinquenta milésimos de segundo. Calma aí que eu apareço de novo aqui, ó. Depois disso eu vou aparecer de novo, ó. Ó, 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 ó. Esse piercing sou eu? Não, porque eu tenho dois, não sou eu. Apareci, apareci sorrindo. Ó meu cabelo, tô aparecendo de novo, ó. Vou dar play, vou dar... Vou aqui, ó. Esse sou eu de novo? Esse não sou... Não, não sei se sou eu. Ah lá, eu de novo ali atrás. Olha aí, moleque. Já apareci por um segundo e meio. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Apareci de novo. Moleque, eu apareci muito no clipe. Olha isso, olha isso, olha isso. Vou aparecer. Ó, eu. Ó, eu aqui atrás. Eu ali atrás. Eu aqui. Que que eu tava pensando nesse momento? Calma aí, vamos analisar a minha cara. Quando eu vejo o garçom chegando com a minha comida. Não, não é essa cara que eu tô aqui. Não sei, a crush tá vindo, eu faço uma cara. Eu não sei o que tava acontecendo comigo. Eu acho que caiu um cisco no meu olho, quem sabe. Quem sabe caiu um cisco no meu olho. Foi isso. Vamos continuar aqui, ó. Eu já apareci por 1.92 segundos. Já, já tô aparecendo bastante. Aí, ó. Clique em 2 minutos e 55. Eu já apareci. 0,1%. Eu sou ruim de matemática, tá? Agora eu não sei quem... Apareci! Apareci do na sarrada! Moleque! Vou aparecer do na sarrada. Vamos cronometrar. Apareci! Moleque! 2 minutos e 28. 2 minutos e 28. Vamos continuar, vai lá. Vem aí! Porque só quer dançar. Ó, é a namorada do Gust aqui, ó. É a Alessandra, eu conheci ela no dia do clipe. É a namorada do Gust, essa menina de preto aqui. Ela é do pânico. Eu não sei se ela não tá no pânico, mas lembro que ela é do pânico. É a namorada do Gust, essa menina de preto aqui. Olha eu de novo, calma aí. Ó, agora eu apareci... Ó, 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 ó agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Moleque! 3 minutos... Ô! Tô aparecendo muito nesse clipe. E o bom é que as minhas caras sempre são muito expressivas. Olha a minha cara. Eu tenho certeza que nessa hora o diretor deve ter gritado assim... Ah! Finge que tá uma festa muito animada. E, e, tá vendo esse copo na mão dela aqui? Esse copo tinha uma bebida que era água com... Como que é o nome daquele negócio que dá cor, gente? O negócio que dá cor é clorificante. Eu não sei o nome, é clorific... Clorificante, não é isso. É um negócio que dá cor pras coisas. Era água com aquilo. Toda hora a gente esquecia e bebia. Você já imaginou a babadeira que foi um no outro, né? Tá, quer se divertir. Se o DJ já toca o pancadão para... Ô, ficou bonito, mano. O clipe ficou bonito. Que eu tenho que elogiar. Deixa eu falar uma coisa que eu fiquei triste. Eu vou falar uma coisa que eu fiquei triste de verdade. Mas eu não culpo a Camila, tá, gente? Eu fui pela Camila. Eu vou explicar como eu fui nesse clipe. Era 7 horas da manhã, 8 horas. Eu tinha voltado de algum lugar. Tava acordado, não conseguia dormir. E aí a Camis mandou uma mensagem. Amigo, você vem no clipe? Eu falei, tô muito cansado e ia dormir agora. Se eu for, eu vou ter que virado. Vai demorar? Como que vai ser? Ela falou, não, vem rapidinho. Você faz umas cenas comigo e você vai embora. Falei, beleza. Cheguei lá, acho que era 1 hora da tarde. Fui embora umas 7 da noite. E nesse lugar aqui que a gente tá... A gente ia gravar uma cena muito bonita. Muito legal que era eu e ela. Eu sentado, ela sentada, conversando. E essa cena não foi pro clipe. Só que eu entendo como é gravado um clipe. Um clipe, tipo assim... Não é o artista que escolhe as coisas que vai. Ele tem uma influência, mas quem escolhe é o diretor. E o clipe, tipo assim... Você grava 5, 6, 7, 8 horas, 3 dias. E vai apenas... Aqui, ó. 2 minutos e 55 pro ar. Então eu entendo. Mas eu realmente... Porque, caraca, aquela cena tava mal bonita. Podia ter colocado um framezinho. Mas não teve. Mas o clipe em si tá lindo, Camis. Parabéns. Eu gosto quando acontecem esses efeitos assim. Mas ao mesmo tempo eu não gosto. Eu gosto por um lado que eu acho muito bonito. Mas, por outro lado, eu não gosto porque eu não consigo entender a cena. Você não consegue enxergar nada, ó. Dá uma dorzinha de cabeça. Ó, Neto. Eu conheço um menino aqui, meu brother. Fica muito louca com suas amigas. Ela fica muito louca com suas amigas. Todo mundo, hein. Ó, fazendo Snapchat no meio do clipe, Camila. No meio do clipe ela fazendo Snapchat. Essa geração, eu digo, essa geração tá esquecida. É a geração do iPhone aqui, ó. No meio do vídeo, imagina, no meio do vídeo ia ficar aqui, ó. Ah, Lelec, Lec. Não sei por que eu falei isso. Mas imagina que eu estaria conversando aqui enquanto... Poxa, Camila. Ah, ela chamou o Henrique Diego. Ó lá. Vem, vem. E ela não tá nem aí, ó. Porque só quer dançar. Só quer se divertir. Ô, meu coração. Nem aí, ó. Porque só quer dançar. Eu na vida sou o Diego. O Henrique, ele tá cantando aqui, ó. Tá nem aí. Ó, calma aí. Tá difícil aqui, né? Tá nem aí. Aqui. E o Diego é o cara que fica de segunda voz. Eu admiro muito segunda voz, porque é difícil demais fazer a segunda voz. Tem muita gente que fala, ah, a segunda voz não canta. Canta e muito. Geralmente, a segunda voz canta mais que a primeira. E eu acho que isso é real. Eu tenho com a certeza que quando uma vez eu entrei no rumo de sertanejo, não me perguntem. Eu sabia que a segunda voz se esforçava mais. Mas ele tá tipo assim. Olha o namorado do Gusta aí. Eu gosto já quentinha. Ô, louco. Mudou de lugar agora. Mudou. Agora. Ah, entendi. Esse efeito aqui é pra mostrar que ela tá bêbada, ó. Esse efeito aqui é pra ver que ela tá bêbada. Você vê, ó. Você vê dois aqui, ó. Você percebe? É pra perceber que tá bêbado. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Eu estou entendendo tudo agora. Olha, que sarrada é essa? Mas que sarrada? Henrique, me explica essa sarrada. Eu vou reproduzir a sarrada dele aqui. Ele tá meio de lado, com as mãos abertas. Sabe quando o seu cachorro vai trepar na perna de alguém que ele faz assim? Eu não vou julgar a sarrada de ninguém, mas essa sarrada ficou estranha. Olha lá, o efeito pra ver que tá bêbada. Agora cantou, Diego. O Gusto, como assim? O Gusto chegou tipo assim. E aí, Alessandra? Qual foi? Tá participando de clipe sem mim? Eu te apoio, Gusto. Eu acho que você tá certo. Eu apareci de novo aqui, eu acho, ó. Vamos pro cronômetro aqui que eu vou aparecer de novo, ó. Ó, ó. Vai aparecer, vai aparecer. Apareci, apareci. Ó, ó, meu recorde. Moleque do céu. Vocês não vão acreditar. Cinco, cinco segundos e quinze que eu apareci nesse clipe. Eu na vida sou essa menina quando dou risada, ó. Minha amiga dá risada mó fofinha. E eu só quero estar assim. Ela é muito louca com suas amigas. Ela é Bebe e fica. Ó, apareci de novo. Calma aí, calma aí. Vamos cronometrar, cronometra aqui, ó. Ó, vai aparecer, aparecer. Seis segundos. Seis. Ah lá, o efeito bêbada que dá aquele negócio na tela. Ela bebe e fica muito... Liga louca. Ela bebe e fica muito louca. Ó, apareci de novo, apareci de novo. Calma aí, calma aí, calma aí. Cronometrar. Moleque, apareci de novo. Zerei a vida, acabou o clipe. Ó o balão do It aqui, a coisa. Ó, tô aparecendo de novo, moleque. Vamos cronometrar, vamos cronometrar. Ó lá, é isso, acabou. Brasileira Digital, parabéns Brasileira Digital. Gente, vamos conversar agora. Eu apareci por onze segundos nesse clipe. Estou feito na vida. Muito obrigado. Não preciso mais fazer vídeo pro YouTube, porque agora eu estou rico. Mentira, eu não ganhei nada, eu queria ter ganhado. Até os figurantes ganharam sem conta e eu não ganhei nada. Mentira, eu nem sei, tô brincando, tá, gente? É brincadeira aí, só que a Camila sabe que é brincadeira. Mas eu queria agradecer ela pelo convite. Ela sabe que eu fui muito mais por ela. Porque eu conheço a Camila, ela vai fazer três ou quatro anos. Não, uns três anos que eu conheço a Camila, desde a época do Vine. E ela sempre falou desse gosto por cantar, que ela queria cantar. E eu fico muito feliz, meu amor, que você tá realizando isso. Eu fico muito feliz de ter feito parte disso. Mesmo que seja por onze segundos, você sabe que é brincadeira. Eu desejo todo o sucesso do mundo pra você, Camilinha. Que você continue arrepiando no YouTube. Você já tá com quatro milhões de inscritos. Então, eu te conheci, você tinha, sei lá, seus duzentos, mil, trezentos, mil. Nem fazia vídeo pro YouTube. E te ver crescendo cada vez mais é muito, muito satisfatório pra mim. Porque eu te conheço, sei o quanto você lutou. Sei o quanto isso é o seu sonho. Sei o quanto você deve estar realizando com isso, meu amor. Então, parabéns, Camilinha. Muito obrigado por ter me convidado. E é isso, gente. Gostei do clipe dela. Se vocês querem mais reagir, não comenta aí. Carlos, se raza tal coisa. Carlos, se raza tal coisa. Carlos, se raza. Às vezes, gosta de reagir do Carlos. E eu vou fazer, porque vocês que mandam nesse canal. E é isso. Não esquece de se inscrever. Repassa esse vídeo pra cinco amigos no WhatsApp. Me manda um print lá no Twitter. Esse aqui, ó. Repassou pra cinco amigos, me manda um print aqui, ó. Que eu vou escolher uma galera pra seguir. No meu Instagram, vai lá e comenta água mineral. Comenta água mineral. Que agora eu tô fazendo uma brincadeira que todo final de vídeo eu falo uma palavra aqui pra ver quem assistiu até o final. E aí lá no Instagram, quem comenta isso na última foto, eu vou lá e sigo. Dou uma curtidinha, dou uma stalkeada. É isso, galera. Muito obrigado por você assistir o outro aqui. Muito obrigado por vocês que acompanham o canal. Muito obrigado por vocês que estão gostando. Um beijo e tchau! 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 Tchau, tchau.